Na Praia Tu sempre ouviste Palavras vãs Não Nunca te direi Milena Foi noutra praia De um outro mar O verão passado Para que recordar Se a sua imagem Mas não te deixe amar Na praia Tu e eu Não estamos sós A sombra De outro alguém Vive entre nós Não Nunca o saberás Milena Na praia deserta Ela disse-me adeus Mas não Milena Nunca te direi Que são os seus lábios Eu procuro Quando toco os teus Mas perdoa Milena Perdoa Milena Foi noutra praia De um outro mar O verão passado Para que recordar Se a sua imagem Minha